Edmar, encarnação do Amazonas, autoriza a rola-bola, começa o campeonato brasileiro da Série B para o Paissandu. Autorizado, faz o levantamento, joga pelo meio do Fuxico! Rafael Oliveira escora, de cabeça, manda pra fora. Está sabendo de volta. A bola foi desviada, Rafael Oliveira ficou com a sobra, cortou, legal, de esquerda, chutou! Gol do Paissandu! É o primeiro gol no brasileiro da Série B de 2013, Rafael Oliveira! Está aí o Didira, autorizado. Chuverou a zaga, corta. Janilson, deu de graça Janilson. Olha a sobra! Que bomba do Thiago Garças, Zé Carlos Spalma, joga pra fora, escanteio! Osmar, saiu o cruzamento. A bola é desviada de cabeça, Zé Carlos! Duas vezes, Zé Carlos chega salvando a bola, está em jogo. Passou a sobra! Gol do Asa! O Anderson manda para o fundo da rede, empata o jogo aqui em Paragominas. Paissandu um, Asa também um. A bola foi desviada, Rodrigo Dantas com a sobra. Domina a redonda. Toca legal com o Anderson, que apareceu, chutou, Zé Carlos! Manda pra fora! A bola rolada pelo meio, com Milton. Olha o Paissandu recuperou. Olha que toque para o Eduardo Ramos. Ele saiu bonito do adversário, caiu a falta. E vai sair cartão amarelo para o jogador do Asa. Eduardo Ramos. Era o último homem, está expulso. Cartão vermelho! Para o número 8, o Jorginho. Pikachu. Caprichou do cruzamento! Rafael Oliveira desviou de cabeça, mandou para fora. Ricardo Capanema mais atrás com o Pikachu. Ele já saiu do primeiro. Saiu a tabela com o Rafael Oliveira. O Rafael não devolveu. Deu certo. Pikachu vai invadindo, chutou, rasteiro! Golou no rebate. João Neto se precipitou. João Neto soltou o bico, a bola saiu. O árbitro autoriza. Vai ter jogado ensaiada. Didier escorou. Chiquinho de perna esquerda. Zé Carlos! Que isso, Zé Carlos! Pegou bonito, jogou para fora. Escanteio. A bola com o Raul. Toca legal com o João Neto. A posição é boa, João Neto. Ele olha lá para frente e sai o cruzamento! Raul testou! A bola da Tocou! Na trave, para fora, tiro de meta. Eduardo Ramos. Fez o levantamento, jogou ali no meio do fuxico. A bola é desviada. Alex Gaibu com a sobra. Mandou o foguete! A bola passou à esquerda do Gilson com muito perigo. Quando o ato determina fim de jogo em Paragominas. Passando um. Asa também um. A equipe lutou, buscou, tentou esperar todas as dificuldades aí, principalmente do campo. Difícil, né? De trabalhar a bola. A bola muito viva, quicando toda hora. Mesmo com um jogador a mais, né? A equipe deles soube se fechar ali atrás. E dificultou principalmente para a gente entrar, já que eles diminuíram o espaço ali. Tivemos o posse de bola, mas não conseguimos penetrar. E nas jogadas que criamos, faltou um pouquinho de capricho, acho que no último passe, na finalização. Mas, para início, né? O empate não era o que criamos, mas agora é já pensar no próximo jogo. Sabíamos que encontrar dificuldade. O campo aqui a gente não está acostumado a jogar, entendeu? Eles estão acostumados mais do que a gente. Prejudica um pouco o espetáculo. Mas a gente teve um jogador expulso também. Quando um jogador expulso no primeiro tempo, complica um pouco. Procurei no segundo tempo fazer duas linhas de quatro. E pegar algum erro deles, um contra-ataque, uma bola parada. Mas é importante que os jogadores correram bastante. Estão de parabéns. A gente procurou a vitória, mas o empate é importante apontuar fora de casa. A gente procurou a vitória, mas o empate é importante apontar fora de casa.